Não faz isso! É verdade mulher! É verdade mulher! Como é que vai ser isso mulher? Você vai morrer, eu vou morrer, eu vou te deixar! Chora mulher! Chora mulher! Olha só filha, olha lá como ela tá coitada! Chorando, não! Eu vou ficar assim! Pera aí, vamos repetir aquela história! E morrer aqui, como é que é? Ela grava em, ela tá gravando de sacanagem! Só pra ter um documentário! Se morrer aqui, eu quero ser enterrado aqui! Savana! Salve Ana! Salve a Ana! Eu vou enterrar o seu Roberto lá no cemitério, no cemitério da febre amarela! Isso, vambora pô! Morreu, acabou! Não, e se morrer tem que esperar dois dias! Não, nada disso! E Cleio quer ser o que? Eu vou ser cremado, pô! Cremado! Imagina se eu acordo morto de educação! De jeito nenhum! Me queima! Passa a régua! Pera aí! Mas eu vou esperar uma semana antes de você morrer pra ver se você tá morto mesmo! Não! Uma semana eu vou estar caatingando pra todo lado! Não é! Tem formol pra isso, garoto! Uma semana já caatinga! Queima! Passa! Queima logo da vez! Pronto! E tu também! Se eu morrer eu vou queimado! A mamãe não vai deixar! E a hora que chegar ela queimou! Só que tá só cinza! Pô, não pode? Só que não tem mais nada! Eu vou ter que ser enterrada aqui num condomínio bem bonito! Eu não quero ser cremada! Mãe! Quero ser enterrada no caju! No caju? Em pé! Em pé! Junto com a avóinha! Junto com a avóinha! Em pé! Já sabe em todos! É isso! Já gravou! Número 4357! 4357! 4357! 4357! É o número lá do apartamento da tua mãe! Vem lá! 4357! Ai eu vou... Ai meu Deus! O filme vai ficar duas horas de filme! Não vai ter jeito de assistir! Vai ficar duas horas de filme! Não vai ter jeito de assistir! 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 Esse Google não funciona! Não manda por e-mail! Olha aqui! Duas horas e meia de filme! Ó! E eu! Tá bom! E não tem jeito! Vai ter que virar pra tu! Então vira aí! Eu vou ser enterrada aqui! E quem que vem? Ninguém! É eu! É aqui filho! Olha pra mim! É eu e tu! Tu e eu! Acabou! É só nós dois na fita! Tamo junto e misturado meu irmão! Não! Não tem jeito! Eu sou queimado e tu! Ah não! Te enterra em pé! Não! Te enterra você em pé! Que tal! Vamos reservar um lugarzinho pra nós dois aí! Pô! Não começa não! Para de filmar esse troço! Tchau! Chega! Não vai dar isso!